Quando o homem está sozinho no seu norte Vem no meio da terra-reza Jogando na água, na água, na ponte É o do seu meio-feza Ai, saudade, saudade, do meu droga Enquanto a vida é joia Deixar o meu mundo e de embora Tudo o meu coração Já não ouviu-se o passarinho Já ouviu-se a vareira Aqueles meus rubinhos Já ouviu-me a vareira Są, não ouviu-se o passarinho Já ouviu-se a vareira Ouviu-me a vareira Música 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 Música